Polícia Militar apreende arma de fogo em zona rural de Caraí, Minas Gerais. A equipe policial composta pelo Sargento Júlio e Sargento Diego, em deslocamento para policiamento em evento festivo no povoado do Maranhão, zona rural de Caraí, quando patrulhávamos pelo córrego Pará, avistamos o fórum de focos de cor branca, placa OUH-5E90, com dois indivíduos no interior do veículo, em atitude suspeita. Estes demonstravam nervosismo. Foi procedida a abordagem policial nos indivíduos e nada foi encontrado em suas vestes. Porém, no interior do veículo foi localizado no banco dianteiro do passageiro, um envólucro contendo uma porção de substância semelhante à cocaína e um porta-objetos entre os bancos dianteiros. Localizamos um revólver .38 municiado com um cartucho intacto. Diante aos fatos, foi dada a voz de prisão aos autores e conduzidos à delegacia de polícia civil, juntamente com a arma e materiais. Resultado dessa grande ação da polícia militar de Caraí, hein? De Caraí. Parabéns para a polícia. Parabéns para o Sargento Júlio e o Sargento Diego. Parabéns. Grande ação. Paulo Viana, segundo tenente.